Fala galera, meu nome é Lennon Constantino Vou estar ensinando como obter todas as magias tensas da Hark Você vai precisar completar a primeira missão E vai precisar do Arp Flash Depois você vai ter que chegar até o nível 5 Onde você vai virar automaticamente guerreiro Esse passo é bem fácil Fácil demais até A única coisa ruim Que depois você não pode voltar de nível Não pode voltar senão usar Hark Chegando no nível 5 Você vai matar alguém usando magia Para poder liberar a opção para virar Wizard Depois você vai até o nível 34 Como Wizard E depois você vira Hunter Vou aqui por baixo que é mais fácil É uma magia chata que faz muito barulho Uma dessa aqui que é mais legal Você já pode equipar o Arp Flash Daí eu vou ensinar um esquema mais rápido Daí você já vai terminando matando como... Quarto Flash Daí já vai liberar a opção para você virar Hunter Nível 34 Nível 34 Você precisa Pronto Peguei essa magia aqui Daí você vai virar Hunter E vai virar Hunter E vai até o nível 73 E vai até o nível 73 Que daí você vai pegar magia, mágica e shield Vou sair matando a cambadinha aqui, os monstros, como você vai ser Hunter, daí eles morrem mais rápido, eu corto flash daí, ainda não tem 10% a menos de dano, acho que mais um pouco aqui, aí acho que tá bom, 70, como você vai ter que virar o Wizard, ao invés de você chegar no 74 e depois matar 73, né no caso, e matar alguém com magia, vai virando 74, você vai usando magia até chegar no 73, que daí você vai pegar a magia aqui, a Magic Shield, vira o Wizard e vai até o nível 95. Depois você vai virar o guerreiro, se quiser já dá pra ir matando com espada, que daí fica mais fácil. não sei se esses aqui que são chatos, os morseguinhos também, e qualquer um que dá um golpe e sai correndo não sei se não chatos. Bota mais dois. Pegou a Elemental Strike, só virar guerreiro, daí você vai upar até o 98, até pegar Sonic Blade. E tá pronto. Daí aqui, você vai escolher a profissão que você quer, no caso você já vai ter todas as magias, menos essa daqui que é Identify, que você só libera no episódio 3. Eu gosto de jogar como guerreiro, então pra mim não faz diferença continuar. Mas se quiser você tem dois níveis pra upar sem hack, caso você faça, usando hack no caso. E pra escolher a profissão que você quer. E é isso só. Falou. Desculpa olhou. chromosome. Livrou. essa Auswai já. Tchau.